Fala, galera! Não, ainda não. O papai tem que fazer a abertura do vídeo ainda, tá bom? No dia 4 de junho de 2019, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Sabia disso, Alava? Das principais propostas, a que me chamou a atenção foi a que elimina a multa para o motorista que levar a criança sem o dispositivo adequado, sem a cadeirinha. Eu vou mostrar para vocês que isso é perigosíssimo. Utilizando as leis da física, eu vou mostrar que é impossível uma pessoa conseguir segurar uma criança em um acidente. Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é José Antônio, sou professor de física. E o seu nome? Olavo. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo com meu filho, o Olavo, 5 anos de idade, porque o projeto de lei do presidente brasileiro, ele tem várias propostas. Por exemplo, ele quer eliminar o exame toxicológico para motoristas profissionais, ele quer aumentar a pontuação na carteira na CNH de 20 para 40, quer aumentar a validade da carteira de 5 para 10 anos, entre outras coisas. Eu quero mostrar, utilizando termos físicos, utilizando equações que você já viu, que isso é perigosíssimo. Mas antes, eu gostaria de argumentar estatisticamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de cadeirinhas pode reduzir em até 60% os acidentes fatais com crianças. Segundo o DPVAT, o número de indenizações concedidas a crianças menores de 7 anos passou de 1.703 indenizações em 2008, quando começou a vigorar essa lei da cadeirinha, para apenas 680 em 2018. Em 10 anos, reduziu consideravelmente as indenizações. É, então, uma redução significativa nos casos de indenização, nos casos de óbito. Mesmo assim, o presidente ainda quer retirar a multa para quem não utilizar a cadeirinha. Vamos lá, vamos entender isso. A lei, a lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, ela institui o Código de Trânsito Brasileiro. Mas ela, no artigo 64, ela não fala nada sobre o uso da cadeirinha. Lá está escrita a seguinte forma, as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Ou seja, não está nada determinado. Aí eu fui atrás da resolução do CONTRAN. E lá está muito bem discriminado. Crianças de 0 a 1 ano, bebê conforto, virado para trás. De 1 ano a 4 anos e meio, cadeirinha virada para frente. De 4 anos a 7 anos e meio, assento elevado. 7 anos e meio a 10 anos, no banco de trás e com cinto de 3 pontos. E acima de 10 anos pode ir em qualquer lugar do carro, menos no banco do motorista, por motivos óbvios. E aí eu fui, procurei e encontrei o original, deixado pelo presidente, lá na Câmara dos Deputados. E ela parece que é melhor. Porque lá fala, lá legisla o que não havia sido legislado em 97. E eu fiquei pensando, poxa vida, como assim melhorou? Só que o que acontece, quem aplicava a multa de 7 pontos gravíssimas, gravíssima, com o valor da multa de aproximadamente 293 reais, era o CONTRAN. Mas o STF, em abril de 2019, entendeu que era inconstitucional o CONTRAN multar. Aí, o que que acontece? O projeto de lei do presidente Jair Messias Bolsonaro, ela legisla, mas ela tira a multa. O que é um tiro no próprio pé. Porque isso é uma questão, meus amigos, minhas amigas, isso é uma questão de educação. O que, infelizmente, nós brasileiros não temos muito no trânsito. Nosso trânsito é um dos mais violentos do mundo. Por exemplo, por que você usa o cinto de segurança? Por que segurança ou por que multa? Porque o que eu vejo bastante é gente que não usa cinto de segurança e ao avistar uma blitz, um policial, de qualquer forma que seja, corre para colocar o cinto de segurança. Isso é por causa da segurança ou por causa do medo da multa? O que que você acha, Olavo? Por causa do medo da multa. Até o Olavo sabe, minha gente. Tem um especialista, ele é pediatra especializado em traumas nos Estados Unidos. Ele alerta que apenas a advertência verbal ou por escrito não vai resolver o problema. Infelizmente, a maioria de nós, brasileiros e brasileiras, a gente só vai fazer o que deve ser feito quando mexe no bolso, quando tira dinheiro da gente. Não é porque a gente entende que é educação. Não é porque a gente entende que é segurança. E aí, se ele elimina essa parte da multa, ou seja, só vai andar de cadeira quem entende que é segurança. E mesmo assim, pessoal, o que eu vejo muito nas cidades em que eu convivo, em que meus amigos convivem, é pai que leva criança na escola sem cadeirinha. Eu vou fazer agora a conta para vocês. Para você compreender a força de impacto em uma batida de carro, eu vou fazer uma simulação aqui, considerando alguns valores conhecidos e outros observados, a força de impacto de uma criança sem o uso da cadeirinha. Para isso, nós precisamos recordar de três equações, basicamente, do ensino médio. Normalmente, primeiro ano. A primeira delas é a equação da dinâmica, onde diz, de forma escalar, que força é igual ao produto, massa vezes aceleração. Eu vou lembrar com vocês aqui também, qual é a equação de aceleração, de forma escalar, é a variação da velocidade em função do tempo. E outra, para vocês conseguirem ter uma noção de equivalência, peso é igual ao produto, massa, pela aceleração gravitacional local. Um carro, ele, quando sofre uma colisão frontal, vamos considerar que a velocidade inicial dele seja aproximadamente 100 km por hora. para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6, 100 km por hora dá aproximadamente 30 metros por segundo. Um carro, quando ele sofre uma colisão frontal de 100 km por hora, a velocidade final dele, vamos considerar sendo zero. Zero em metros por segundo, ou quilômetros por hora, é zero. Ele leva, eu vou mostrar para vocês agora, um vídeo de um crash test do Latin NCAP, é possível perceber, em câmera lenta, que o tempo que leva para 100 km por hora, na verdade, no Latin NCAP, o padrão que eles usam para colisão é 64 km por hora. Leva um pouco menos de 0,1 segundo. Então, eu vou considerar que ele gasta 100 km por hora, que ele vai gastar 0,1 segundos. Isso dá, lembrando essa equação aqui em cima, ΔV dividido pelo tempo, a aceleração vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial, zero menos 30, esse ΔV aqui, é velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final é zero, a inicial é 30, dividido por 0,1, isso vai ser negativo, porque o carro está desacelerando, está diminuindo sua velocidade, mas em módulo, o módulo da aceleração, vai ser 300 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos agora pegar esse valor aqui, e substituir na equação aqui de cima, para a gente calcular a força de impacto de uma criança. Eu vou fazer a conta, você pode colocar a massa de uma criança qualquer, massa do seu filho, sua filha, enfim, qualquer criança. Eu tenho uma filha de menos de um ano de idade, ela tem uma massa força de aproximadamente 7 kg, aqui tem 100 kg, vezes 300, isso aqui é a força de impacto que ela teria caso acontecesse uma colisão frontal de 100 km por hora para zero, em um tempo de aproximadamente 0,1 segundo, isso aqui seria 2.100 N. A medida N não é uma unidade usual no nosso dia a dia, por isso, o que eu estou fazendo? Só para você compreender a equivalência, eu vou pegar esse valor de força e vou colocar ele aqui para ser equivalente a um peso. Essa força de 2.100 N, ela seria equivalente a uma pessoa com quantos kg de massa? Vamos considerar, só para simplificar, a aceleração gravitacional 10, ela é um pouco menos. O 10 está aqui multiplicando a massa, ele muda de lado, ele vai dividindo, então a massa é equivalente, é equivalente a uma massa de 210 kg. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em uma colisão frontal, com as características que eu mencionei, a minha filha, que tem 7 kg de massa, seria equivalente a uma massa de 210 kg. Se ela não estivesse usando o cinto da cadeirinha, quantas pessoas você conhece que consegue carregar ou suportar uma massa de 210 kg? Mesmo depois das contas que eu acabei de apresentar para você, existem pessoas que defendem, que acreditam que tirar a multa do não uso da cadeirinha é legal, é jóia, é bacana. o argumento deles é o seguinte, ah, você vai esperar receber uma multa para proteger seu filho? Gente, é o que eu disse, na média brasileira, só faz as coisas de segurança quando é multado, não existe uma educação para o trânsito, que é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui agora, eu estou tentando te mostrar que usar a cadeirinha é mais seguro, a física te mostra isso, tá? Se, mesmo assim, você ainda não ficou convencido, coloque aí nos seus comentários, vamos discutir, vamos debater numa boa, numa paz, beleza? E agora, Olavo? Vamos dar tchau? Tchau! Para quem está assistindo, um beijo, um abraço, tchau!